E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Eu esqueci de falar sobre a reserva agrícola. Parece que tá indo muito bem, mas por que você nunca terminou ele? Quero dizer, quando ele vai ser lançado, hein? Não consigo terminar o Mestre dos Matos. Eu já fiz essa peça várias vezes, mas ainda não está boa. O que eu quero é jogar com o filho da minha esposa e com sua meia-irmã. Quando tivermos uma. Mas eu falhei. Acho que vou desistir. Não adianta mesmo continuar. Não fala desse jeito! Eu quero muito jogar esse jogo e eu sei o que fazer. Tá bom. Então esquece de voltar para o presente. Se o Mestre dos Matos é tudo o que precisa, vamos fazer um agora. Pronto! Ficou muito bom. Não ficou? É, você tem razão. Eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água. Pelo menos agora podemos jogar. Obrigado. Como você disse que era o seu nome? Sam! Querida, se tivermos uma menina, o que você acha de chamá-la de Sam? Sim! Bem melhor do que Zirconia. Eu gostei. O Mo sumiu outra vez? Ah, sim. Eu vou ver na cozinha. Da última vez ele estava no frio. Ah, esse garoto me deixa louco, mas eu amo muito ele. Olha, esperem aqui, crianças. Eu volto em um minutinho. Eu não acredito nisso. Você... Bom, então eu acho que é melhor concluir alguma coisa do que buscar a perfeição. Aí está você. Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!